Eu esqueci completamente que isso estava acontecendo hoje e nem lembrei de de repente fazer um vídeo para vocês. E aí agora eu saí do trabalho nesse exato momento e aí eu vi que está acontecendo hoje. Moro aqui há tantos anos e eu esqueci que era hoje a corrida do sol da meia-noite. Os noruegueses chamam de Midnatsul Marathon, que seria maratona do sol da meia-noite. Ela acontece aqui em Trunça, é uma das maratonas mais famosas do mundo. Muita gente do mundo inteiro vem para cá. Esse ano está sendo um tanto diferente devido ao que vocês já sabem, né? Que não dá para viajar, não dá para vir tanta gente para participar dessa maratona. Mas ainda assim ela está acontecendo. E esse ano ela, apesar de estar sendo um tanto diferente, ela está sendo um tanto especial também porque tem mais noruegueses do que nos outros anos. Eu estou exatamente aqui no portão, no corredor de chegada. Eu não consegui pegar saída, não consegui pegar nada. Eu já mostrei essa maratona em outros anos, mas vocês que são novos aqui no canal, talvez ainda não tenham visto. Então eu vou aproveitar antes de ir para casa, para mostrar um pouquinho para vocês dessa maratona do sol da meia-noite que acontece aqui em Trunça. Tem várias categorias, vários quilômetros, tem premiação inclusive em dinheiro. Premiação para profissional mesmo, sabe? E a cidade agora está bem cheia. E eu estou sentindo falta de ver aqui maratonistas de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil. Muitas pessoas do Brasil já vieram correr nessa maratona, mas hoje infelizmente eu acho que não tem nenhum brasileiro não. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Meu nome é Wilke Dias, eu moro em Trunça, no norte da Noruega. E hoje eu estou te convidando para mais um vídeo aqui nesse canal chamado A Noruega e Eu. Toda essa avenida principal aqui do centro, ela está fechada para as pessoas chegarem aqui. Olha, tem gente chegando aí. É tão legal, gente, que quando as pessoas vão chegando perto, tem sempre alguém batendo palma e falando reia, 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 que é tipo vai, vai, vai. Estamos torcendo por você. Lá na frente com certeza tem muito mais. Olha a mulher ali batendo palma, olha. Lá vem um, olha. As pessoas vão chegando, olha. É tão legal ver. Os gritos lá são mais que é para motivar, sabe, os maratonistas a ir até o final. Mas aqui já é a reta final. Eu não sei qual categoria está correndo agora, mas tem uma que é bem mais tarde, que eles passam. A meia-noite eles vão estar correndo. Então, olha os gritos. Acho que vai dar para vocês ouvirem. Eu vou lá para frente para mostrar para vocês um pouquinho como que está por lá. Porque aqui está tudo cheio, olha. Tem sempre essas moças com jalequinho verde. São pessoas que estão cuidando das estradas, dando apoio para o... Olha. Ai, que legal, cara. Lá vem mais dois. Hey-ya, 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 hey-ya. Eu gosto de dar o apoio. Eu também dou os meus gritos. Hoje muitas ruas na cidade estão fechadas para que os maratonistas passem. Então é bem complicado andar de carro hoje pela ilha. Eu ia dizer sobre a ilha. Pela ilha porque é o dia todo. Então hoje não está fácil assim andar de carro aqui não. Mas as pessoas vêm. Mesmo assim as pessoas vêm para o centro. Dá para estacionar lá dentro daquela montanha que eu já mostrei para vocês outro dia. E aí as pessoas circulam a pé aqui pelo centro. Eu estou chegando ali pertinho de onde há chegada. Quero mostrar para vocês os noruegueses correndo a Midnatsul Maratona. Eu pedi para ele para eu mostrar a medalha. Canata? Olha só. Eles fizeram em homenagem as estátuas aqui de trunça. São duas meninas correndo durante a meia-noite. As naque pômino os molos pro português. Menos sem táxi. Eu falei para ele que eu estava fazendo um vlog para o YouTube se eu poderia mostrar a medalha. A medalha muda a cada ano. E esse ano eles fizeram em homenagem as estátuas... Estaltas. As estátuas que tem aqui na cidade. Eu vou mostrar essas estátuas para vocês. Olha lá vem mais uma pessoa recebendo as palmas da galera. E ali tem alguém esperando ele já para entregar a medalha. Bom dia, fadinho, Tomás. 3, 5, 3, 2, 1. Tem alguém filmando lá. Está vendo? Isso é transmitido também. Lá vem mais um. E aí E aí É um meis, 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 meis. Estamos com o 355. Filip Exner, Espear. Chegou. 3,49. 4,5 milhão de idade. Filip, bom. Eles também dão aquela manta térmica lá. Porque hoje, apesar de ser verão, está bem frio. Então, quando chove, quando está frio, eles dão essa mantinha quando a pessoa chega. E ali também tem comidinha, sabe? Para quem vai chegando. Só para quem chega. Não é para quem está aqui, não. É tudo fechadinho lá, cercado. Mas aí você pode entrar lá e receber alguma coisinha para você comer. Lá vem mais um. Já estou escutando as palmas. Uhul! Uhul! Tem um cara aqui fazendo a foto, ó. Esse cara aqui, ó. Agora que eu vi, não tinha visto não. Então, quando ele vai chegando aqui, ó, eu vi o cara fazendo assim, legal, é para foto, ó. As estátuas em que a medalha foi feita em homenagem esse ano, são essas daqui, ó. Eu acho que a pracinha está passando por reforma, que tem uns pedaços aqui de concreto, que eu acho que é para colocar no chão, olha. Mas elas são essas daqui. E quando você olha elas de lado, você tem uma impressão que o cabelo delas está voando com o vento, né? E aqui, no pé delas, tem o nome do autor dessa obra, que foi o Leonardo Justi. Ele deu essa obra para a cidade em 2016. E aqui tem o símbolo da Maratona do Sol da Meia-Noite, com o nome Midnight Sun Marathon. Então, fica aqui o ano todo, assim, é fixo na cidade. Se você vinha a trunça no inverno ou no verão, você pode levar uma foto com essas meninas. Tem gente que sobe aqui, ali já tem um espaço para você subir, ó. E você fazer a mesma posição que elas estão fazendo. E tem uma impressão que você está correndo junto com elas, sabe? De longe, você tem uma impressão também que elas estão correndo peladas. Mas não estão. Aqui é a short, ó. Ele desenhou um short em alto relevo e um top. Acho que vai dar para vocês verem. Já estou aqui quase na porta de casa. Já estou dentro do condomínio, na verdade. Eu não sei como que eu vou terminar esse vlog, porque do nada peguei a câmera. Vou mostrar um pouquinho da maratona para vocês. Mas eu vou tomar um banho quando eu chegar em casa e descansar. Eu estou com uma dor de cabeça, gente. Não falei aí, né? Não tem nada a ver. Maratona com dor de cabeça. Mas eu estou doendo minha cabeça. Eu vou tomar um banho. Vou tentar dormir. Mais tarde eu apareço aqui. Comecei esse vlog toda atrapalhada. E já pensei aqui em desistir. Mas eu não vou desistir, não. Vou continuar. Está tendo uma reforma aqui na clínica que o meu médico me atende. E aí está cheio de pedaço de porta. Gente subindo, gente descendo. Pedaço de construção no meio do prédio. Vem vindo uma mulher aqui com um bebezinho. Eu pensei que ela ia vir para cá. Eu já ia ter que desligar. Está tudo assim. Mas é isso. A clínica é assim. Lá no fundo tem uma reforma de uma sala. Então esse barulho aí é porque tem uma pessoa lá passando o aspirador para tirar o pó. Aí cada portinha dessa daí é um médico que atende. Vai para cá. E aqui começa a parte do laboratório e da recepção. Lá na entrada é onde fica a caixa. Uma caixa mesmo, eletrônica, que não é de sacar, sabe? Ela é de você pagar as consultas. Quando eu sair eu mostro para vocês. Mas hoje, por exemplo, olha. Só tem eu e essa pessoa do aspirador lá no fundo. Olha, nessa máquina aqui. Você coloca a sua data de nascimento com o seu ID aqui. E aí você pode pagar em cartão. Você pode pagar em dinheiro também. Deixa eu fazer aqui o meu. Eu vou pagar 281 coroa pela consulta e um exame. Agora eu só quero que o comprovante saia ali. Quero colocar que nesse vídeo, quando a gente fala de saúde pública na Noruega, é que ela é pública, mas ela não é totalmente de graça. Nós que moramos na Noruega, sendo estrangeiros ou locais, a gente paga uma parte das consultas. O sistema, o governo, ele paga uma boa porcentagem. Mas nós que usamos o sistema público de saúde, também pagamos uma parte nas consultas. Uma amiga minha me ligou falando que está aqui no shopping. Vou só dar um oi para ela rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui dentro. Vocês já viram ela aqui nos vlogs. É a Lige. Ela está aqui. Olha. Cadê? A pessoa que estava ali, ó. Aqui, ó. E desviou do meu caminho. Uma caminha. Onde está? O sapato que me deve ter a ver esse de feio. Cadê? Esse está com o diabo, não está não... Feio demais. Olha aqui, ó. Comer caro. Aqui na Noruega. Mais sapato. Do mais barato ele fica mais, né? Do mais caro ele fica mais barato, né, Samina? Verdade, Lige. Eu estou com esse sapato aqui, mas já coloquei meu pé nessa aqui, ó. Porque eu amei essa sandália, gente. E ela está na promoção. Tem essa daqui também. Mas ela não tem aquele reguladorzinho, sabe? Então eu acho que eu vou ficar com essa preta aqui, ó. No verão vai precisar de uma sandália. Onde está o meu sapato? Tem ela dessa cor aqui também. Mas eu não sou muito animal print, não. Eu gosto dessa daqui. Parece que eu gosto dessa. Estamos aqui na parte das promo. Não achei não, feia não. Não é feia bonitinha? Não é feia não, homi. Eu gosto dessa daqui também. Tá com 300 cron, não está cara ainda. Tá, essa ainda está cara. Não baixou nada ainda. Mesmo preço. Só 50 coroas que ela baixou ali. Não, filha, fica aí, viu, nega? Quando você tiver por 20 eu lhe levo. Acho que essa é uma das coisas que eu ainda não mostrei para vocês aqui nos vlogs. As farmácias da Noruega. Estou exatamente entrando em uma. Ela fica aqui dentro do shopping, do lado da floricultura. Eu vou comprar um remédio para alergia ao pólen. Que o Hegel tem alergia e agora ele está passando mal com o excesso de pólen. Mas aí eu vou dar um passeio aqui rapidinho por essa grande farmácia que na verdade é bem pequenininha. Olha, vira aqui, ó. Já acabou. As farmácias daqui são muito pequenininhas, gente. Só tem remédio mesmo. E poucos produtos de higiene pessoal e de beleza no geral aqui, ó. Tem algumas coisas. Mas não tem muita coisa não. É pouco. E é pequenininho também. Agora com o verão tem protetor solar para tudo que é lado. Aqui também tem algumas coisas. Eu acho que são o quê? Meias. Meias. Aqui creme dental. Produtos para neném ali. Desse lado aqui tem algumas vitaminas. Incluindo o ômega 3. Só que não é uma coisa assim exclusiva das farmácias, sabe? Você acha o ômega 3 em tudo que é lugar. Supermercado, tudo tem. Aqui mais vitaminas. Aqui é a parte que você pega remédios com receita. Se for com receita tem que ser aqui. Mas o que eu vou comprar não é com receita não. E dá tchau pro meu vlog. Tchau. Tá indo já. Vou puxar o beijinho. Beijinho. Fica com Deus. A gente se vê. Passei no mercado. Comprei uma melancia inteira dessa vez. Tá chegando a época das frutas do verão. Melancia é uma delas. Aparece bastante agora no verão. Tanto que eu comprei uma inteira porque tá na promoção. Tem bastante frutas agora no verão. Comprei leite. Comprei laranja. Que sempre vem nas compras. É de prato e sempre vem. Comprei uma manteiga. Que eu quero provar. Porque eu li aqui que ela vem da Normandia. E aí eu comprei pra eu provar. Essa manteiga. Vamos ver se é gostosa. Aqui eu comprei pão. Banana. Sempre tem laranja e banana aqui em casa. Sempre. Vocês vão ver se nós compras. Porque banana é a minha fruta favorita depois de manga. E é a primeira favorita do Eger. Depois ele gosta de laranja. Então sempre tem aqui em casa. Banana e laranja sempre compramos. Eu comprei duas pencas. E comprei frutinha de verão. Que é cereja. Comprei de novo. Dessa vez tava ainda mais barato. Tava 10 coroas. A cada 100 gramas. Também dei um pulinho na lojinha que vende comidas de outros países. Comidas estrangeiras. E aí a banana da terra tava na promoção lá. Porque ela já tá bem madurinhada. Vou rasgar o saco pra vocês verem. E comprei também batata doce daquela que quando você cozinha, ela é branca, sabe? Por dentro. Essa aqui, ó. Então comprei isso hoje. E vou guardar. Era só que tava faltando mesmo. Leite, pão. Algumas frutas. Aí comprei essas batatas e a banana. E aí Terminei de cozinhar. A cozinha tá ali, ó. Uma bagunça. Mas agora é com ele. Ele tá ali ajeitando. E eu vou tomar um banho e dormir. Enquanto eu vou tomar banho, ele disse que ainda vai buscar minha bicicleta. Você vai mesmo, Egg? Eu vou. Porque eu deixei lá no shopping, gente. No shopping não. Minto. Tô cansada, já tô errando tudo. Eu deixei no trabalho. E como eu vou trabalhar amanhã cedo, eu preciso dela. Aí são sete horas ali, ó. Da noite. Eu tenho que dormir. Porque senão eu não vou conseguir acordar às quatro da manhã. Mas o Egg vai buscar minha bicicleta. Isso que vai arrumar só a cozinha aí. Que eu terminei de cozinhar. Já congelei tudo. Aí agora ele tá na limpeza. E depois você vai buscar minha bicicleta, né? Não. Obrigada. Eu vou caminhar para o centro. Uma e meia quilômetros. Eu vou pedalar. De volta, né? De volta. Obrigada. E eu vou tomar banho e dormir. 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 Chegou o pacotinho pra mim. De Svalbard. Vou abrir junto com vocês. Eu sei o que que é. Porque esse aqui é um recebido comprado. Esse aqui foi eu que comprei. Olha a fofurice do selo de Svalbard. É um urso polar. Porque em Svalbard tem urso polar. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Pra vocês verem o que que é. Eu tenho um casal de amigos que eles... Eles são de Portugal, mas eles moram lá em Svalbard. E aí eles fizeram uma coleção de joias. Inspiradas em Svalbard. Então as peças tem desde urso polar, floco de neve. São várias, várias peças lindas, inspiradas na ilha. Eu ganhei uma peça dela já tem um tempo. Que é um floquinho de neve. Eu vou até mostrar pra vocês depois. Eu vou pegar ali. E aí agora... Nossa, ela me mandou. Ai, que lindo. Agora eu comprei... O urso. Eu comprei só o urso. Não tinha comprado esse aqui não. Olha o brinco. Eu ganhei. Aí agora eu tinha comprado esse aqui, ó. Ai, olha que lindo, gente. Eu queria muito uma correntinha assim grande. Com esse urso polar. Esse aqui eu não ganhei não. É lançamento agora. Aí eu comprei pra mim. Mas aí eu ganhei um brinde, olha. Eu ganhei o brinco do floco de neve. Porque quando eu pedi, eu perguntei pra ela. Você ainda tem a correntinha do floco de neve? E aí ela tinha colocado que não. Que não tinha mais. Aí agora eu vi aqui no bilhetinho dela. Que ela colocou aqui, ó. Mandei uma surpresa pra você. Além do seu pedido. Muito obrigada. Ai, que lindo. Então eu comprei o urso. E ganhei o floco de neve. Coisa mais fofa. Deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês o que eu ganhei. Na primeira vez que ela me mandou uma peça. Olha, esse aqui foi o primeiro que eu ganhei dela. É um floco de neve que desse lado ele brilha. Desse lado ele é meio ofuscado. Esse aqui, ó. É o Instagram da loja. Sval Barjoias. Mas se vocês quiserem o link, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Pra vocês encontrarem a Sofia. Que é a dona da loja. São pessoas muito especiais pra mim. São amigos mesmo. Que eu guardo no meu coração. E agora, no meu pescoço. E na minha orelha. Obrigado.